Fala pessoal, beleza? Aqui tá falando é Moisés, sol na placa e no vídeo de hoje eu vou falar um pouco sobre o inversor Grovati aqui, sobre assistência que já enviou outro inversor e a gente vai falar um pouco aí do que aconteceu, como que aconteceu, né? e o que gerou toda essa polêmica aí bom, primeiramente eu quero relatar aqui que a marca Grovati, né? do inversor é uma excelente marca, é um excelente produto o produto funciona como nas especificações, porém acontece, isso é normal, de vir alguns com problemas, né? alguns sem funcionar, alguns com... pode dar problema depois isso é normal então eu quero dizer o que? que o produto é de qualidade, o produto é bom porém, tem essa questão aí quando você precisa acionar a garantia o que acontece? os atendentes, né? eles tentam por telefone, né? por telefone, de uma certa forma ali diagnosticar, né? então o que acontece? eles pedem o vídeo, né? eles pedem as fotos isso, do vídeo funcionando, né? e inclusive pede da instalação tá? o vídeo da instalação como tá feito, pra tentar fazer um diagnóstico ali se o que tá ocorrendo é erro do inversor mesmo ou se é erro da instalação é... até aí, tudo bem beleza só que, o que que acontece? é... no meu caso aqui eu não fiz instalação, tá? quero até corrigir aqui que... responsável alguns responsáveis aí, né? o pessoal aí falou que é comum erro na instalação com isso o problema no inversor tá? e essa indireta foi pra mim, né? então o que acontece? primeiro o inversor não foi instalado então como é que vocês podem fazer um diagnóstico de um inversor que não foi instalado? segundo é... não precisa nem de bateria pra funcionar o inversor na bateria não funciona então é... no manual e nas especificações ele é claro que ele funciona tanto com bateria tanto sem bateria então se ele não tá funcionando com bateria então já é um problema terceiro a recomendação é... pra que se use baterias 200 ampere ou 220 ampere hora igual o técnico sugeriu lá na especificação e pediu pra mim fazer uma ligação em bateria dessa capacidade primeiro pra iniciar apenas pra estacar o que que é estacar? muita gente ficou na curiosidade, né? não entendeu o que que é estacar estacar é o que? é iniciar ligar o display aqui, ó só pra ver a tensão dele e o funcionamento simplesmente assim o inversor é... não mostra sinal de vida não dá é... nenhum contato na bateria não dá nada então só isso aí já é o suficiente pra assistência quando eu entrei em contato com a assistência, né? é... eles têm eles têm a política deles que é o que? eles enviam um outro inversor, né? geralmente eles enviam um outro inversor quando a pessoa consegue acionar a garantia é... claro que muitos conseguem outros têm problema inclusive tem aqui nos comentários do outro vídeo lá provas de pessoas relatando os descasos que não teve é... é... como é que fala que não teve essa... não teve como acionar a garantia outro conseguiu acionar a garantia porém teve que pagar não sei quantos reais pra consertar porque eles falaram que o inversor queima primeiramente o inversor o inversor desse pra queimar só se você botar fogo porque o inversor tem proteção de polaridade o inversor tem proteção de... de placas o inversor tem proteção a ser o inversor tem proteção todo tipo de proteção o inversor tem então você já compra um inversor desse pensando o que? que ele tem todas as proteções se acontecer um curto ele vai acionar igual vários vídeos que eu fiz aqui do inversor é... dando curto no inversor e o inversor entrando em proteção tá? primeiramente é isso aí então vamos lá então o que acontece eu enviei o vídeo apenas fazendo a ligação na bateria porém eu tinha feito o teste na concessionária quando faz o teste na concessionária desarma toda a rede desarma a casa toda inclusive eu fiquei até com medo né? de fazer o teste novamente testar o teste novamente e explodiu o inversor e eles falaram que é culpa minha as placas também não funcionam então eu fiz o vídeo né? mandei pra eles da bateria tudo funcionando aqui né? e quero explicar um pouco o que aconteceu bom é... eu tinha antes de eu... antes de eu gravar o vídeo né? na verdade é... antes de eu gravar o vídeo eu já tinha ligado umas 3 desde o dia 25 do 2 que eu tô tentando entrar em contato com a Grovat e a Grovat e veio empurrando com a barriga empurrando com a barriga empurrando com a barriga deu agora deixa eu ver aqui hoje eu nem lembro a data que é hoje deixa eu ver aqui deixa eu ver a data que é hoje aqui só pra gente ter uma noção ah! dia 25 né? dia 25 é... eles enviaram pra mim o inversor dia 23 deixa eu só confirmar aqui se é isso mesmo? se foi dia 23 pra mim não falar errado isso eles enviaram pra mim o inversor dia 23 né? já foi enviado o inversor pra mim pra troca tá? então o que acontece no dia 23 no dia 24 no dia 23 ô no dia 22 no dia 21 no dia 21 foi o dia que eu liguei pra lá e o dia que eu fiz a gravação né? e no dia 22 eu postei a gravação foi? deixa eu ver aqui não foi no dia 20 isso aí no dia 20 eu liguei pra lá e fiz a gravação no dia 21 eu estava com todas as papeladas inclusive tá até aqui as papeladas é... que o PROCON que eu fui no PROCON e eles me pediram todas as papeladas de e-mails cópias xerox e tal e aí o que acontece? conversando com um amigo aqui eu falei cara eu tô tentando resolver da melhor forma possível pra mim não precisar ir na justiça só na justiça pra uma coisa que é direito meu e aí o que acontece? no dia 20 eu gravei o vídeo da reclamação e aí como foi um vídeo longo né? eu editei o vídeo esperei enviar pro YouTube e no dia 22 eu fiz a postagem o que que acontece? no dia igual eu falei no dia 20 eu liguei e aí no dia 21 é... eles eu entrei em contato com a Grovati com as papeladas inclusive minha esposa tá de prova tá tudo inclusive eu tava até dentro do carro né? e com as papeladas na mão e falando com eles o que que acontece? eu peguei uma foto de uma instalação uma outra instalação né? de um amigo de um cliente não é nenhum cliente não de um inscrito eu falei cara vou fazer um teste deixa eu pegar uma instalação aí peguei 4 fotos que não tinha nada a ver com tensão de bateria que só tinha um multímetro lá que não tava mostrando nada zero peguei e enviei pra eles e falei ó tá aí a foto né? por quê? na... é... quando eu liguei pra eles igual vocês viram na gravação eles queriam que eu fazesse o vídeo e que mostrou o vídeo do inversor funcionando eu enviei o vídeo do inversor funcionando demoraram 7 dias desde o dia que eu entrei em contato com eles demoraram 7 dias pra visualizar depois que visualizar todo mundo visualizou até o dono do... até o dono lá da fábrica visualizou aí eles demoraram é... esse tempo não tinha visualizado até o dia 20 não tinha é... nenhum vídeo que eu enviei pra eles eles tinham visualizado como é que eu sei Moisés? olha quando eu posto um vídeo né? como é pra alguém ver não listado eu boto como um não listado e eu não clico no vídeo então eu envio pra eles então todo clique que der lá eu sei que foi alguém que visualizou dos que eu dos contatos que eu enviei inclusive você até quem foi por exemplo se eu enviar pra cada uma pessoa ou enviei pra uma enviei pra outra então eu sei eu fiz isso então eles não visualizaram eu vou ver se eu consigo aqui deixar na tela aqui no print pra vocês terem ideia não tinha visualizado aí depois que eu fiz a reclamação que eu gravei o vídeo eu não tinha postado que foi no dia 20 então no dia 21 do 3 eu fui lá entrei em contato com eles né eu falei olha eu enviei a foto da instalação porque eles não queriam dar garantia por causa que não tinha foto da instalação então eu peguei uma instalação de um colega aqui é... e aí enviei pra lá e adivinha o que aconteceu gente? deixa eu só desligar aqui adivinha o que aconteceu eu não tinha publicado o vídeo ainda tá? adivinha o que aconteceu aprovaram tive que mentir falei não é... que lá era outro inversor esse aqui esse aqui falei uma mentira né falei o que eu não gosto de fazer eu falei só pra ver o que ia acontecer foram lá e aprovaram com 4 fotos né e que não tinha nem foto de tensão de bateria aí tá me enviaram um e-mail pra me preencher umas papeladas né isso no dia no mesmo dia 21 é... deu no dia 22 isso deu no dia 22 é... que foi no dia 22 isso aí eu postei o vídeo só que até então antes de eu postar o vídeo eu não tinha enviado nenhuma papelada pra lá não tinha não tinha nada né não tinha assinado nada né a papelada quando foi no dia 23 né me ligaram 8 horas da manhã me ligaram vários horários tentaram entrar em contato comigo mais de uma vez eu inclusive eu pensei até que era spam não tinha atendido a primeira vez depois ligou de novo falou aí eu desliguei pensei que era spam aí depois ligou de novo aí eu falei é o mesmo número deixa eu ver o que é aqui talvez alguma coisa importante aí me pediram a confirmação do endereço do inversor né e a confirmação do endereço do inversor não a confirmação do endereço pra entrega tal tal que eles já estavam enviando o inversor aí eu perguntei mas vem cá não precisa da papelada não precisa enviar não aí ele falou não envia pro e-mail aí depois a minha até falou não faz o seguinte envia pro whatsapp que é mais rápido pra gente ver então tá bom fui lá enviei para o whatsapp e aí no mesmo dia eles enviaram o inversor depois disso conversei com o responsável né da da empresa onde forneceu o inversor e conversando com eles ele falou mas é isso após eu ver seu vídeo assisti seu vídeo todo após eu ver seu vídeo eu entendi o seu lado depois eu fui ver do lado do suporte né e aí perguntou o que pode ser resolver e o que foi resolvido foi o que? que enviasse o inversor então o que acontece primeiro eu tinha entrado em contato dia antes né e eles que eu gravei o vídeo e eles não tinham resolvido no outro dia eu peguei uma foto de uma outra instalação que não tinha nada a ver enviei eles aprovaram depois do que no mesmo dia eu postei o vídeo né e aí depois desse vídeo foi que falaram de imediato que já estava enviando o inversor porque até então não tinha nada não tinha dado não tem nada então já recebi o e-mail que foi enviado o inversor pra troca tá e que já está tudo sendo resolvido e aí eu falei me comprometi a gravar o vídeo mostrando o funcionamento do inversor então eu tenho esse comprometimento né detalhe vou ligar no mesmo banco de bateria e vou mostrar para os técnicos que a recomendação que fala no manual é para você extrair a máxima potência do inversor né em pico de potência por exemplo em pico de partido se precisar ligar um motor isso e aquilo você precisa é ideal que tem uma amperagem acima ali de 200 amperes para apenas estacar o inversor traduzindo iniciar o inversor ligar o display não há uma necessidade dessa dessa forma eu não tinha feito a instalação porque imagine só eu estou com o inversor aqui o cliente mora 200 quilômetros eu já constatei que o inversor chegou com um problema então eu já estou acionando a garantia eles queriam que eu fosse lá na a 200 quilômetros onde é o cliente para fazer a instalação para mostrar para eles que o inversor não está funcionando então você imagina dois gastos quem me ressarce disso aí então o que acontece eu identifiquei o inversor não estava funcionando acionei eles e simplesmente foi o que vocês ouviram no vídeo né que só recebi o inversor fora da garantia que eu não podia enviar ou que então que era para me fazer a instalação que era para vixe fazer um monte de coisa né que os vídeos não bastasse igual eu falei volta a falar o inversor cliente cliente ligou o que eu estou falando aqui gente é para melhorar até a marca né porque gente o inversor a marca são excelentes qualidade o negócio é o pós-venda né que não cresceu junto com o crescimento do inversor né vendo o tamanho do sucesso que teve a empresa né então seja a Grovati assim todos assim os analistas né os especialistas aí da Grovati né os responsáveis né falam que a Grovati está sendo o número 1 do Brasil se está sendo o número 1 do Brasil tinha que ser o número 1 também no atendimento pós-venda e não está sendo né tem gente tem pessoas inclusive que comentou no WhatsApp aqui no WhatsApp na internet aqui nos comentários que tem 2 meses tentando enviar o inversor para lá e não consegue por causa da burocracia que eles tentam impedir gente o inversor está com problema o cliente gente se o inversor não tiver problema ninguém vai ligar falando que o inversor está com problema não o inversor está com problema cara primeiro né não envia o vídeo para onde está com problema aí e tal enviou cara constatou ali meu amigo faz o seguinte vamos fazer a correta do inversor já estão enviando outro ou vamos consertar isso aí vão enviar isso aí ou outro essa é uma assistência agora o negócio que tenta que vai que você tem só enrolando aí vai passa para a técnica não é que eu acho que tem que ser bater 200 na pé não é que eu acho não tem que achar nada vocês tem que analisar a embancada que vocês estão preparados para isso vocês tem todo o suporte vocês tem todo os materiais necessários as marcas necessárias para fazer esses testes é vocês que tem que fazer faça um teste não o inversor está funcionando aqui realmente o problema está na sua instalação prove que está na sua instalação manda de volta não o inversor está funcionando o erro está na sua instalação beleza manda de volta mas negar a garantia inclusive eu estava querendo enviar até por conta própria e falando que só recebia fora da garantia isso é um erro grotesco bom mas isso aí o mais importante é que o inversor eles já enviaram tá bom então estou aguardando receber para fazer os vídeos aqui e eu vou fazer o vídeo é isso aí só aguardar então pessoal só aguardar aí guarda ansioso aí tá bom se você às vezes não receber notificação vai lá se inscreve de novo aí ativa o sininho que você vai receber tá bom muito importante tá ok isso aí para o próximo vídeo valeu é isso aí valeu até o próximo vídeo fui tchau 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 tchau